Então, essa reunião está sendo gravada, é importante que todos saibam, e também que essas reuniões todas de alocação de água estão disponíveis, inclusive as gravações, no site da Agência Nacional de Águas em Alocação de Água Bahia. O Sistema Hídrico Zabumbão. Então, uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é dia 23 de maio de 2022, às 14 horas e 43 minutos, estamos iniciando mais uma rodada de reuniões para alocação de água do Sistema Hídrico Zabumbão para o período 2022-2023. Meu nome é Wilde Cardoso, trabalho na coordenação, nessa equipe que está atrás, Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Ana, e vou conduzir essas reuniões junto com vocês para que a gente possa iniciar hoje a discussão sobre a gestão das águas do Sistema Hídrico Zabumbão, que é o próprio reservatório, mas o trecho do Rio até Feira Nova, lá no município de Caturama, no Rio Paramirim. E nós começamos a reunião hoje, dia 23, e terminamos a reunião na próxima quarta-feira, às 14 horas e 30 minutos, a gente inicia a segunda reunião para poder finalizar, então, o termo de alocação de água. Então, inicialmente, vamos proceder aqui à apresentação de todos os presentes, todos os participantes. Vamos começar pelo Adilson Alves. Você pode dizer o seu nome e a instituição que representa, Adilson, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Adilson, sou de Macaúbas, representando a Associação dos Pequenos Agricultores de Aularia e Lagoa Redonda. Sou membro titular do Comitê de Bacias. Muito obrigado, Adilson. André Carvalho. Boa tarde a todos. Meu nome é André Carvalho, eu trabalho na Gerência de Mananciais e Segurança de Barragens. Na verdade, eu sou... preste serviço em base, né? E aí, eu estou aqui representando a nossa gerente aqui, Ana Paula. Minha profissão, eu sou de geragrônomo, trabalho aqui mais com a área ambiental aqui da ATSB. Ok, muito obrigado, André. Anselmo, por favor. Boa tarde a todos, né? A pessoa de Adilson, eu cumprimento a todos aí da Aularia. Manel, Judásio... de todos, né? Estão aqui presentes. Bárbara, a gente vai assistir duas em reitar. Anselmo Caires, né? Presidente do Comitê de Bacias de Algarve Rio-Paramilho-Santanópolis e também coordenador do Fórum Baiano de Comitê. Representante categoria Usuário. Ok, muito obrigado, Anselmo. Nós temos o seguinte... Antônio e Márcio, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu sou Antônio de Márcio. Suplente. Representante da Ibaza. Como ela não está entrando, Carla, aqui do meu lado. Paula Pedeira. Trabalho na Ibaza, na Unidade Regional do Quetitê. Um dos alunos bancos, a área de atuação. Boa tarde a todos. A primeira parte dessa coisa é esse, né? Boa tarde. Obrigado, pessoal da Ibaza. Antônio Carlos, por favor. Antônio Carlos, está me ouvindo? Bárbara Leão. Boa tarde, Wilde. Boa tarde, Wilde. Aqui é Antônio Carlos, secretário de Agricultura de Parmerim. Boa tarde a todos. Uma boa reunião a todos. Obrigado, Antônio. Bárbara Leão, por favor. Boa tarde, pessoal. Sou Bárbara Leão, da ONG Zabombão. Então, participo aí do Comitê de Bacia de Parmerim em Santo Nobre. Ok. Gil Basso e companhia, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Gil Dazio, secretário de Agricultura do município de Caturama. Faz parte do Comitê de Bacia também e também sou usuário das águas do Bacia do Parmerim. Tem mais alguém com vocês, Gil Dazio? Tem. Sou Edivaldo, presidente da Associação do Rigante Feira Nova, município de Caturama. Ok. Muito obrigado. Clélia. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Clélia, coordenação de recursos hídricos aqui do Enema. Obrigado. Daniel Junqueira. Daniel Junqueira. Está aqui, colocou no chat, está sem áudio. Ele é da Secretaria de Minha Ambiente do Estado da Bahia. Edgar, por favor. Boa tarde. Sou Edgar Machado. Trabalho com o Ilde na Comar, da ANA. Obrigado, Edgar. O próximo é Embasa, unidade. Embasa. Quem está aqui, identificado como Embasa. O Ilde, nós já nos apresentamos, é Massa e Cala, aqui o Ilde. Ah, tá bom. É de dar o que eu vou mudar. É de dispositivo, porque a gente está tentando mudar aqui, viu? Mas é Antônio de Massa e Cala. Ok. Gracenete, por favor, para a Mirim. Boa tarde a todos. Gracenete, secretária de Meio Ambiente do município de Paramerim. Obrigado. Itamar. Boa tarde a todos. Itamar, engenheiro da Serb. Muito obrigado, Itamar. João Batista. Boa tarde a todos. Eu sou João Batista, técnico do INEMA, lotado no posto avançado de Guanambi. Obrigado, João. Manuel Cardoso. Boa tarde a todos. Eu sou Manuel Cardoso, representando a Associação de Irrigantes do Vale do Paramerim. Muito bom, seu Manuel. Bom time de ver. Tudo. Parabéns, rapazes, é todo nosso, seu Hildes. Renan Souza. Boa tarde, sou o Renan. Eu trabalho na Codevasp, sede Brasília, e sou lotado na Unidade de Segurança de Barragens. Obrigado. Sérgio Farias. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Sérgio Farias, aqui da Codevasp, com Jesus da Lapa. Obrigado, Sérgio. Silvia Cristiane. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Silvia Cristiane, da Coordenação de Recursos Hídricos do INEMA, Salvador. Obrigado. Tiago Rosário. Boa tarde, Núcleo de Autógrafo do INEMA, Salvador. Obrigado, Tiago. Tem alguém que não se apresentou? Acho que não, né? Todos se apresentaram. Ok. Bom, mais uma vez a gente está fazendo essa reunião por videoconferência. Ela tem aí suas vantagens, tem suas desvantagens também, mas vamos ver se o ano que vem a gente faz essa reunião presencial, aí como nós fizemos em janeiro, né, Anselmo? Fazer aí presencial, de repente, híbrida, né, para que todo mundo possa participar ou presencial ou virtualmente, né? Este ano ainda a gente está aqui na transição e estamos fazendo todas elas por videoconferência. Então, a nossa pauta hoje é fazer, como a gente faz todos os anos, uma retrospectiva do que aconteceu o ano passado para este ano, né? Este ano, em especial, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a versão última, final do marco regulatório, que já foi publicado, como vocês sabem, e também vamos falar sobre ações que precisam ser feitas para que esse marco regulatório, que foi discutido durante tanto tempo, possa dar aí as melhores condições de uso da água na região. Então, eu vou iniciar aqui compartilhando com vocês, né, uma apresentação para que a gente possa fazer o nivelamento. Essa apresentação também foi encaminhada previamente para todos, e espero que vocês tenham já estudado um pouco as informações que a gente já disponibilizou há dez dias, mais ou menos, e, por favor, vocês podem me confirmar se está aparecendo na tela, locação de águas, a bumbão? Está sim. Sim. Ok, muito obrigado. Então, como eu já disse, a gente começa a reunião hoje, dia 23, terminamos ela na quarta-feira, e vamos tratar, então, desses assuntos que estão na tela, ou seja, uma avaliação do que aconteceu do ano passado para este ano com relação ao reservatório, aos usos, depois os cenários de alocação, fazer uma discussão rápida aí para podermos avançar na efetiva implementação do marco regulatório e, por fim, a questão da comissão de acompanhamento, né? Então, para a nossa felicidade, a gente está mostrando esse gráfico que está na tela, né? Nós temos aqui uma situação, a situação do reservatório apresentada, à esquerda nós temos o volume do reservatório, na parte inferior nós temos aqui um histórico de 2001 até 2022, e a gente tem aqui duas curvas, uma vermelha e outra verde, que significam os estados hidrológicos, os volumes que definem o estado hidrológico do reservatório. E em preto, o comportamento do reservatório durante todos esses anos. Então, mais uma vez, o reservatório até 2011, ele ficava na parte superior aqui desse gráfico, né? Sempre acima aqui de 40 milhões, e depois passamos praticamente 10 anos até ele se recuperar de uma forma um pouco melhor em 2021, e agora, felizmente, em 2022, ele sangrou, né? Estando no dia 19 de maio, né? Ou seja, três dias atrás, ou quatro dias atrás, com cerca de 58,38 milhões de metros cúbicos, praticamente cheio, né? Então, nós temos aqui, esperamos que a gente inicie agora uma fase de fartura d'água, e que a gente possa gerenciar bem essas águas aí que estejam disponíveis, né? No ano passado, né, nós tivemos aí uma reunião de alocação em maio, nessa reunião de alocação, nós estabelecemos uma perspectiva, um planejamento para o uso da água do reservatório, né? O reservatório estava em 44 milhões aqui no final de abril, e ele veio descendo, você vê a curva preta acompanhando a azul, ou seja, o observado acompanhando o planejado, né? Até outubro, né? Isso significa que nós temos aqui uma boa precisão, né? E um bom uso da água de acordo com o alocado, né? Com essas duas curvas muito próximas. E depois, em novembro, começou a nossa situação mais confortável, estando o reservatório sangrando praticamente do final de dezembro até março, né? Então, foram três meses aí de sangria, quando ele começou a descer, em abril, né? Chegando hoje a cerca de 58 milhões, tá? Então, nós temos aqui uma situação do reservatório, ele está na situação verde, né? E, neste período, fizemos o acompanhamento de como que se deu o uso da água dos principais usuários, né? Basicamente, nós temos dois, três grandes usos, né? O abastecimento público, que atende aí Caturama, Paramirim, Tanque Novo, né? Que cerca de, em média, cerca de 76 litros por segundo, sendo que nós tínhamos alocado até 90 litros por segundo. Então, houve aqui um uso menor do que aquele previsto pela locação. A descarga para o Rio Paramirim, a gente não está com um controle muito bom, mas se estima que nós estejamos aqui com cerca de 400 litros por segundo, tá? Esse controle aqui, a gente vai conversar um pouco sobre ele durante a reunião, a gente precisa aprimorar aquela medição da vazão ali que sai para o reservatório, para o Rio, até porque essa medição varia em função da altura da água no reservatório. Então, provavelmente, eu queria que tenha sido um pouco mais do que isso, do que esses 416, mas, de toda forma, isso, nesse período agora, não vai nos causar muito transtorno, não, né? Com relação à descarga emergencial, que foi planejada, foi executada uma descarga em julho e outra em outubro, né? E a descarga de julho foi mais do dobro da de outubro, né? Que paralisou aqui em função de início de chuvas e tal, né? Ou seja, nós tivemos duas descargas que devem ter atendido aí as necessidades dos barramentos até praticamente Feira Nova, né? E vocês vão me falar se isso aconteceu mesmo. O importante é que a gente sente que há, efetivamente, um acompanhamento e um controle desses usos alocados e usos verificados, o que é muito bom para todo mundo, porque a gente consegue planejar o que vai acontecer nos meses para frente, né? Com relação aos compromissos, as ações que nós tínhamos planejado, nós vamos destacar aqui essa questão da medição de vazão e controle da comporta dos regos até a barragem de Joaninha, conforme planilha ser enviada pela Comar, a Ana. Ou seja, essa medição de vazão e controle da comporta dos regos, esse é um desafio que a gente tem, né? Vocês sabem aí que a Agência Peixe Vivo, junto com o comitê, com a ação forte aí do comitê do CBIH Passo, né? Fez a instalação daqueles... 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 daqueles medidores de vazão, né? daquelas calhas pacham, e a gente não teve aqui, acredito, um acompanhamento conforme a gente poderia ter tido, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso para ver como fazer para que essas calhas efetivamente funcionem, né? Na visita que nós fizemos aí, na primeira daquelas calhas que foram instaladas ali na frente do balneário, por exemplo, nós vimos ali que já tinha problemas nessas comportas dos regos, né? Elas não estavam funcionando muito bem, mas a gente vai conversar sobre isso. Uma outra questão importante, né? É com relação ao monitoramento, então, das descargas dos abumbão, né? Durante esse período agora, desse último ano, nós conversamos muito aqui com o pessoal da Codevasse, a Ana até disponibilizou recursos, colocou à disposição recursos para a Codevasse, mas a Codevasse achou por bem fazer ela mesma a recuperação de uma série de danos que aconteceram ali na região ali da descarga dos abumbão, inclusive um melhoramento naquele sistema de medição, tá? Depois o Sérgio pode nos dar mais novidades sobre isso, tá? A gente também fez aqui uma discussão para discutir as propostas de marco regulatório, né? Vários de vocês devem ter acompanhado. Fizemos duas reuniões virtuais, uma reunião presencial e virtual, e, enfim, dia 1º de maio, ele entrou em vigor o marco regulatório aí do sistema aí de Cusabumbão, tá? E temos algumas ações que ficaram aqui ou vermelho ou amarelo, né? A primeira delas é com relação ao reflorestamento das margens do Rio Paramirim, né? Que foi uma ação colocada aqui que seria com recursos do CBH São Francisco, né? O protagonista seria a ONG Zabumbão, nós não sabemos o que aconteceu, a priori parece que não aconteceu, né? E essa ação seria apoiada pela Embasa, né? Então, depois a gente dá um esclarecimento aqui, tanto a Embasa quanto a ONG Zabumbão sobre essas ações. A X, né? A Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento da Estrada Bahia ficou também de proceder aí as articulações junto à Coelba para a implantação do projeto de eletrificação rural nas duas margens do Vale do Paramirim, né? A gente teve várias reuniões e parece que isso aqui também está, como diz aqui em Minas, meio engastalhado, né? Ou não. Espero que a Secretaria, se tiver alguém presente, eu vejo que tem um colega da Serb, se já tem novidades sobre isso. E, por fim, nós temos aqui a questão do projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário de Árico Cardoso, né? Também não temos novidades sobre esse tratamento de esgoto, muito importante para garantir a qualidade da água do Zabumbão. E uma reunião para formalizar uma parceria entre a Prefeitura de Paramirim, a Codevasse e a Embasa, com a participação da Ana, para operar de forma mais adequada o reservatório, né? Então, são esses temas que a gente levantou aqui, que aconteceu, eu acho que a gente poderia parar um pouco para conversar um pouco sobre eles, né? Talvez iniciando aqui pela questão aqui da medição de vazão das comportas dos regos, né? e da comporta aqui da saída do reservatório e depois a gente avança para os demais temas. Pode ser assim? Anselmo, Sérgio, podemos conversar sobre isso aí? Como que vai esse controle? Vamos ver se a gente começa aqui pelo Sérgio. Sérgio, você tem alguma novidade boa aí sobre a questão dos melhoramentos ali da saída do... É o seguinte, o que eu já tinha conversado com você, né? Eu tinha feito, como foi proposta mesmo da Ana, a gente instalar lá um vertedor triangular, né? Eu fiz o orçamento, a gente fez o... A gente bolou o projeto direitinho e respondeu, só que, como você falou, a Codavassi preferiu aí, não queria o orçamento aí da Ana, né? E preferiu ela mesmo fazer. Então, semana passada foi o que eu recebi a instrução para montar o processo solicitatório. Então, eu estou nessa fase aí, aí eu vou ter que atualizar o orçamento, fazer o TR, especificação, entendeu? Montar todo esse processo, porque são vários documentos que eu tenho que montar ele, abrir o processo e despachar para as autoridades para captar os recursos, né? Financeiro aí, entendeu? Aí eu vou até aproveitar e incluir também não só a instalação daquela calha, daquela vertedouro e a recuperação daquele piso que cedeu, mas também uma limpeza geral ali da barragem, ali daquele... Sérgio? Sérgio? Falhou o som, Sérgio. Sérgio? Vocês estão ouvindo o Sérgio? Tem a som no óleo que a gente faz, né? Todas as barragens. Foi o que caiu aqui, caiu aqui a internet. Então, eu pretendo aí até o final de julho. Julho eu concluí isso, entendeu? Entendi. Até o final de julho e mês que... Esse mês que vem o processo todo até o final de julho. É isso aí. Entendi. Ok. Então, até o final de julho a gente teria esse processo de licitatório para fazer a execução dessas ações aí, né? Ok. Isso, eu concluí o processo, né? E despachar aí para as autoridades. Anselmo, Giudazzi, como que está o controle dessas Carlias Pacho aí? Vocês querem falar para a gente? Por favor. Giudazzi, o Ildi e Giudazzi e todos. Está mais dentro do município de Paramirim, certo? São, se for, 18, 18, Carlias Pacho. Nós não temos essa condição de controle, tá, Ildi? Assim, não tivemos condição de controle. Mesmo porque eu comentei não ter recurso para pagar esse controle de uma pessoa, tá? Não ficou acertado isso. O comitê, junto com o São Francisco, batalhou pelas obras em torno de 380 mil reais, tá? E a gente não tem o controle. Poderia ter um controle aí agora? Primeiro, você viu que estava tendo uns probleminhas no início? Os produtores questionando, então, no caso, sabe disso, né? Que a água não estava entrando, que reduziu a vazão, etc. E nós convencemos os produtores que, se não limpar os canais, a jus antes das calhas, ele não vai ter um curso d'água. O pessoal só limpa, quer que mete um rio de água nos canais para passar por cima de tudo, né? Areia, galho, etc, etc. Não dá manutenção suficiente para que ela forra, flua naturalmente, né? Com todo o volume que é se empurrar pela carga. Fizeram essa limpeza, né? Eles fizeram, melhoraram muito e deixaram de queixar que as calhas foram motivo de redução de volume do rio, dos canais, assim chamado, tá? Nessa chuva de agora, teve umas duas ou três calhas, não, volantes das comportas que danificaram. eu não tive tempo ainda de ver com o São Francisco, através da CCR Médio, na pessoa de Arinaldo, se estaria em garantia ainda. Eu acho que garantia tempestiva de inundações, como foi feita a típica, eu acho que não tem garantia de recuperar essas comportas, né? E uma delas foi danificada o vândalo, né? Inicialmente, nós tínhamos um vândalo identificado que quebrou um cadeado para ter acesso à comporta e nós passamos a mão na cabeça, né? E não punimos. Se tivesse punido, então, ele é um dos suspeitos, mas não posso comprovar. Entendeu? Então, o controle está deixando a desejar de medição, mas reduziu bem a vazão, controlou bem a vazão dos canais, né? Automaticamente, sobrou para escoar ter caturano e um pouquinho mais de caturano. Mas, se a Prefeitura de Paramirim que tem recurso ou a ANA quiser pagar alguma coisa para manter um funcionário fazendo essas medições, seria importante, entendeu, mas as comportas estão lá, as caras e a parte estão lá, mas tem muita coisa. Ele precisa também a medição exata da comporta da saída dos alumbãos. Então, primeiro seria essa, né? A instalação é levar aquele nível daquela parte que está afogada para depois fazer o controle de acordo com a vazão que está indo. Ele não sabe se está o volume certo ou não. A gente mede, o Sérgio vem aí com boa vontade dele, eu agradeço muito a Coderaço pela parceria e a pessoa de Sérgio aí, que vem sempre fazer as nossas ações, mas, quem sabe, passa mais, passa menos, não é uma coisa constante. A gente medir. Então, primeiro é para você resolver o problema da comporta maior, comporta mãe, mas depois refazer os controles e ver se o município disponibiliza uma pessoa para fazer essas medições ou diariamente ou semanalmente ou mensalmente. A gente não tem o poder do comitê de ter recurso de contratar uma pessoa ou disponibilizar, entendeu? Essa é a condição das calhas, das comportas. A gente fez o esforço de conseguir o recurso, fizemos, né? Para o ribeirinho abaixo do Zabumbão ajudou muito, chegou a água do Piripiri, chegou a água de Adolfo, Zé Martins, açude de João Duque, manteve perene essa área toda, entendeu? O ano todo. Está bom, Lúcio? Ok. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre essa? Manuel, por favor. Oi, Lúcio. Eu vou falar sobre isso que você citou aí, sobre a energia da beira do Rio. Veio o representante do governo do Estado, juntamente com o representante da Coelho, para a gente fazer novamente aqueles levantamentos das propriedades, pegar as assinaturas, autorização de todos. a gente pegou de 182 pessoas onde a rede vai passar. Aí, uns 10 dias atrás, eles me ligaram lá da da Coelho, que tinha 12 propriedades daquela que tinha problema ambiental. aí, eles vieram, a gente foi, já praticamente ficou resolvido isso com os proprietários. Aí, eles falaram sobre a Torga. Aí, eu falei para eles que a Torga, nós aqui, não tinha como resolver, tinha que resolver aí em Salvador, o Ebra, Casa Civil e o pessoal do Inema. E eles agendaram a reunião para a última terça-feira, para resolver esse problema da Torga, para poder iniciar a obra. Agora, eu estou sem saber como é que ficou a situação. Se tiver alguém do Inema aí que possa falar para nós, é bom. Entendi. Entendeu? O problema do meio ambiente aqui, nós resolvemos. Vamos atrás dos proprietários, o representante da Coelho, a gente resolveu. O problema da Torga ficou definido porque a a Coelho falou, quer as a Torga. E aí, eles me ligaram pedindo para que eu enviasse como é que estava a situação de a Torga. E eu enviei toda essa documentação para eles. Aí, o pessoal da Coelho era para resolver com o Inema. Eu enviei todos os que tinha aqui conosco, eu enviei tudo para aí, viu? Entendi. Vamos ver aqui. Tem aqui o representante do Inema, o Tiago. Você tem algum conhecimento sobre isso, Tiago? Oi. Estão todos me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Pronto. Nós estávamos adotando a descarga de fundo anteriormente antes do marco regulatório. Após a publicação do marco regulatório, com a nova vazão que está sendo disponibilizada para a Jusante, a gente vai começar a analisar os processos que foram indeferidos. Então, a gente vai reabrir todos eles, analisar um por um e aí fazer essa atualização dessas outorgas que foram indeferidas. Ok, mas você tem notícias sobre essa reunião com a Coelba ou não? Não, com a Coelba a gente não tem nenhuma notícia, não. A gente só estava esperando o marco regulatório sair, ser publicado para daí atualizar a vazão para a Jusante e reabrir os processos se forem necessários. E a gente viu que com a vazão maior liberada para a Jusante, a gente poderia atualizar essa disponibilidade e reabrir alguns processos. Ô, Hildo, aproveitando o representante do Inema, nós tivemos indeferimento de autógrafo vencida com cultura consolidada como manga. Alguns proprietários aqui foram indeferidas a renovação porque não pediu em tempo hábito para renovar que seria uma nova autógrafo. E eu quero saber, Hildo, como é que ficou como você me disse, passou de 380 litros hoje autogada para 480 litros por segundo, mas 100 litros se eu estava me engano para ser autogada. Nós vamos conseguir liberar essas autógrafas do sistema do Vale do Paramirim que muita gente quer modernizar, muita gente já modernizou e não tem essas autógrafas. então eu quero saber do Enema se já vai facilitar ou o pessoal perde novamente os próprios processos que estão indeferidos. Eu posso até mandar uma relação de todas as autógrafas existentes e as indeferidas no município para fazer uma força-tarefa e resolver isso porque o produtor perdeu o horário verde a hora verde 75% da energia à noite o banco não está querendo financiar melhoramento e modernização. Então eu preciso que o Enema faça uma força-tarefa junto com o comitê e a associação dos irrigantes e associação de moradores do São João a nova associação que legalizou agora ali do celeiro da agricultura familiar do São João eu preciso que o Enema tome uma posição junto com a gente para a gente fazer essa revisão de tudo e deixar todo mundo apolgado. Muitos pediam dispensa até para burlar a não existência da autógrafa e as pessoas precisam crescerem a sua área e precisam fazer isso entendeu, Igor? Oi, Igor pegando esse gancho de Anselmo aí aqui na associação tinha 35 pessoas que tinham protocolo ou autógrafa vencida 35 eu enviei para aí autógrafa ou as que tinham vencida ou protocolo só dessas 35 só tem um irrigante que está com a autógrafa dele em dias porque um dos outros foi colocado dois anos e o dele parece que tem três anos então o dele estava em dias só tem uma pessoa dessas 35 que eu mandei que estava em dias o resto está tudo e agora o que o pessoal da Coeba também está falando Anselmo que só coloca energia quando o Enema resolveu o problema da autógrafa de todos que ele não quer ligar a luz para essas 182 pessoas sem autógrafa esse é que é o impacto que está aí então eu falei para passei para eles e aí o engenheiro representando o governo veio o pessoal da Coeba aqui para a associação então a gente ficou tudo acertado eu falei para eles essa parte é com o Enema se vai colocar energia a Coeba está mais do que certa que para ligar a luz da pessoa precisa da autógrafa vai ligar de qualquer jeito lá está certo agora essa reunião de terça-feira que ficou agendada eu enviei o documento tudo em tempo ele me confirmou que chegou lá que nós precisamos saber como ficou essa decisão lá do pessoal da Casa Civil do Enema e da Coeba essa reunião foi terça-feira passada é vamos fazer assim ô Hildo eu quero fazer só uma colocação de um minuto tá Manel você precisa entender que o dos 180 ou que chega a 200 produtores não vai autorrogar se for por inundação só vai autorrogar se for modernização isso é modernizado então não autorroga para inundação entendeu Manel então tem que ter uma reunião com o junto não está pedindo autógrafa para inundação não Anselmo não está pedindo autógrafa para ligar a bomba está pedindo autógrafa para modernizar para ligar a bomba ninguém vai ligar a bomba para o sistema de inundação não você não está sabendo disso o que a Coeba quer é colocar energia diz que o governo quer que faz a rede mais rápido possível que o dinheiro está em conta está todo sufoco aí para fazer agora essa decisão é do Inema o Inema quer chegar não vou reunir quem é a Coeba vem aqui vem o fiscal vem aqui nós sentamos nós vamos atrás para onde eles pedirem a gente está aqui a posição para ir o que o Inema precisa é fazer a força tarefa chegar aqui olha gente quem é esses proprietários que assinou a autorização para passar a rede na propriedade dele tem autógono não tem vamos fazer contrato de engenheiro vamos fazer quer fazer uma coisa não tem nada a ver com a outra a Coeba tem que só botar sua energia trifásica no lado direito esquerdo do rio e a consequência do dia a dia que vão pedindo individualmente modernizando a Coeba tem que fazer a linha trifásica independente de pedido de qualquer um quero nem saber não quero nem saber não é assim que é analisado não é assim que é analisado não é assim que é analisado o governo o governo está pedindo está dando discurso gente deixa eu tirei aqui porque nós vamos ter que organizar essa reunião eu dei uma mutada em todo mundo então vamos lá nós temos aqui dois temas que tem a ver mas que de repente não necessariamente precisam estar juntos o primeiro tema como o Anselmo falou é a eletrificação rural tá então a eletrificação rural ela precisa ser executada a outorga também é lógico que a empresa de energia quando ela coloca a rede elétrica ela não vai colocar a rede elétrica para ficar sem fornecer energia ela quer fornecer energia porque senão não vale a pena para ela o negócio dela é vender energia tá então o que nós temos aqui é o seguinte nós temos todo mundo tem razão mas a gente tem que organizar o debate né então vamos lá o Tiago do Inema pediu a palavra vou passar para ele tá e aí depois a gente tenta dar encaminhamento para que quarta-feira a gente tenha informações melhores Tiago por favor o Hildo é verdade obrigado pois não é Tiago eu queria pedir ao Anselmo para ajudar então com o levantamento desses processos antigos né que estão vencidos por decurso de prazo os indeferidos para a gente fazer esse levantamento ver quais são esses usuários para a gente começar a analisar esses processos é a gente a gente não tem assim a autógrafa não tem muito a ver com a questão da energia e tem ao mesmo tempo porque nós nós não liberamos projetos de irrigação por inundação como bem disse o Anselmo por conta disso há necessidade da energia elétrica só que a infraestrutura né da energia elétrica não depende em si da autógrafa ok então o que eu vou pedir a vocês é nos auxiliar em quais são esses processos os números dos processos as portarias para a gente fazer esse levantamento e daí fazer os ajustes necessários ok é Tiago é Tiago que está falando do Enema não é isso Tiago isso o Tiago se você puder civilizar seu telefone e o zap a gente vai conversando no zap eu auxilio vocês e você nos ajuda é de vital de vital importância a ajuda de vocês tá bom amigo tá bom disponibilizo sim vai colocar de toda forma eu sou o Manuel só um minutinho deixa eu só nós temos aqui representante da SEMA né aqui na reunião né eu não sei deixa eu ver quem mais aqui e da SERB né eu não sei se os representantes da SEMA e da SERB ou do próprio Enema poderiam verificar essa informação que o senhor Manuel trouxe para quarta-feira se houve essa reunião se essa reunião aí efetivamente avançou em alguma coisa para que a gente possa dar uma fechada nessa conversa né Manuel tá eu acho que de hoje para quarta-feira verificar o que que aconteceu porque eu acho que as duas coisas são importantes aí avançarem né então tem alguém em mão aí ele manda agora o que a associação de irrigantes tem tinha em mão e tem já foi entrega o Enema já está com ele já está com o pessoal aí mas que participou sim viu procura eles aí tá bom tem aqui quem representou agora ele envia do pessoal que ele tem aí ok representando assim se me puder dar a palavra um pouquinho pois não ajudasse não boa tarde a todos eu acho que todo mundo eu de igual você falou tá todo mundo certo e ao mesmo tempo acho que só um pouquinho de ajuste porque tá os dois certos tanto a Sam quanto o Manel só que e o menino da 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 do Inema porque ele disse que na energia não depende do Inema e nem o Inema depende da energia mas só que é o que você acabou de falar se a pessoa colocar e ele não tiver lucro não é ele não tem futuro nenhum de vir com essa energia pra cá então um tem que soltar o pega do outro quer dizer o Inema tem que soltar o pega da ortoga pra quando a energia chegar já tá pronto a fornecer a ortoga o usuário e o usuário também precisa de energia quer dizer é isso que tem que tem um independente do outro tem que trabalhar e conjunto é isso mesmo nós temos aqui inscrito aqui o Everardo por favor Everardo mas só mais uma palavrinha que eu fiquei pra trás aí na discussão aí até chegar no eixo eu fiquei pra trás aí também não sei se não for pode me corrigir é sobre a calha as calhas dos regos que foi colocada as calhas é nós tivemos acho que foi até Anselmo mesmo que entregou aonde deveria ficar a regra por exemplo a regra tem um número lá 32 ela é baixada até o número 32 e nesse impasse que a gente estava corrigindo que a gente nós pagamos uma pessoa daqui de Caturama nós ficamos por 50% dos regos e para virir por 50% só que nessa fiscalização foi rompida o que foi combinado se tinha uma regra para baixar para 32 não aceitaram baixar para 32 mas tinha que ser a mais 32 então essa mudança foi feita muito em cima da hora certo que a gente não teve o controle então eu peço que dessa vez isso aí eu estou falando do ano passado esse ano eu peço que as coisas tem que ser decidida e ficar decidida é aquilo que a Anselmo falou se crânio quebrou ou rompeu uma comporta daquela e a gente por falta de testemunha não puniu certo mas eu acho que a gente tem que levar mesmo sem testemunha levar o conhecimento que é o suspeito certo a gente tem que levar não pode deixar a coisa assim porque senão nós não vamos ter controle e agora esse ano eu peço que as vezes pode estar até lá na frente que essa essa decisão tomada aonde é que vai deixar o número da régua é no 32 é no 40 ou é no 41 cada isso cada canal né ficou decidido ficou decidido nada de voltar atrás mais se for para voltar tem que reunir ok Everardo tá me escutando aí o Hildo sim sim rapaz eu tô achando aí uma discussão aí entendeu que não chega a lugar nenhum entendeu é primeiro o seguinte vamos no segmento da energia né quando você vai instalar energia na sua propriedade é o técnico da Coyob indaga qual o objetivo da energia se você fala para irrigação simplesmente se não tiver autórgão não instala energia entendeu então a sugestão que eu dou aí para cada um individualmente é que ao passar a rede de solopiedade dizer que não tem nada a ver com irrigação que é para iluminação para para a capineira entendeu e esqueça a irrigação porque a autórgão d'água do governo do estado é bromação isso é uma enrola desgramada para conseguir então uma sugestão que eu dou para somar aí é que esqueça a autórgão d'água e que esqueça a irrigação que corra atrás da energia porque essa energia é fundamental no Vale na região que não tem ainda não é mesmo agora eu acho que tem uma discussão aí que está passando batido entendeu é com relação ao canal quando fala em canal quem não conhece pensa que realmente existe canal aqui isso não existe o que tem aqui mas colombação é um canalzinho de areia entendeu feito de forma bem rústica que nunca teve investimento nenhum não é mesmo eu acho se a gente quer melhorar nossa realidade aqui tem que primeiro buscar melhorar nossos canais não é mesmo e a energia paralela a isso aí tudo para poder ver se economiza água para descer rio abaixo não é mesmo agora eu estou vendo aí se eu não entendi bem não sei se essa preocupação com relação aí essa regular essa vazão para descer rio abaixo eu acho que essa preocupação vai deixar de existir logo logo porque com a implantação do sistema de esgoto aqui em Paramirim e tratar de lançar no leito do rio automaticamente daqui até Feira Nova não vamos ter água e a vontade porque vai ter muita água lançada aí tratada rio abaixo não é mesmo então eu acho que essa discussão é perda de tempo agora eu acho que nós temos que focar nessa parte aí esquecer irrigação correr atrás da energia dizendo para outras finalidades não é mesmo e depois cada um vai correr atrás de sua autor gradual de forma individual porque individual entendeu já é difícil ver lá de grupo chegar lá no Enem em Salvador para se conseguir autorizar eu acho que é muito difícil esse caminhamento inclusive até nesse debater essa questão do Estado aí no Rio de Brasília eu acho que também não é o não é a sala ideal eu acho que isso aí tem que ser feito diretamente lá em Salvador com o SEC com a coordenação do Enem acho que é por aí um abraço Obrigado Everardo bom gente a opinião é livre né acho que a gente só tem que deixar aqui algumas questões que são comuns a todos todo mundo quer energia todo mundo quer outorga para ter o uso regular né então e quer um controle das comportas lá então esses três temas a gente vai ter que dar algum encaminhamento mais objetivo na quarta-feira tá então para isso a gente tem que pensar aí né eu acho que é importante que o pessoal do governo do Estado tenha mais informações para nos trazer aí sobre isso de repente o pessoal da SEMA do Enema dar uma ligada na Casa Civil para verificar como que está essa articulação aí com a Coelba né o Anselmo vai fazer a verificação aí das outorgas indeferidas suspensas e assim por diante para passar para o Enema né e a gente vai ter que caminhar dessa forma né uma coisa Everardo importante é a gente saber o seguinte que esse esgoto tratado de Paramirim mesmo que ele seja totalmente jogado no rio a vazão é muito pequena sabe Everardo essa vazão ela deve chegar no máximo a uns 30 litros por segundo é e isso realmente pode ajudar mas não vai fazer tanta diferença se não tá mas é muito boa essa notícia que você está nos trazendo aí de que vai ter esse melhoramento aí da região né isso é muito bom tá mas vamos lá então a gente está aqui no esquenta para poder trazer aqui novidades boas para a quarta-feira vamos lá então com relação ao refloreçamento das margens a Bárbara tem alguma novidade para a gente Bárbara vamos lá deixa eu abrir aqui bom o que eu tenho de novidade do projeto né é que vai ser publicado ainda esse mês agora né o mês agora próximo no caso né em junho vai ser publicado a empresa que é a segunda etapa já para fazer a execução isso foi informação que a Peixe Vivo que ela é responsável né da verba passou para mim até então vai sair para a Mirim e o Lapão os dois projetos estou aqui aguardando mais informação vou ver se eu consigo até quarta mais algum detalhe onde é que vai ser reflorestado Bárbara tem o local definido não um grande ponto aí do projeto que foi até um termo de discussão era a questão da limpeza vai ser reflorestado a maior parte possível a quantidade de mudas né que a gente vai conseguir coletar nós vamos tentar reflorestar aí vem duas questões que é a cerca que nós vamos ter que né cercar a área que a gente vai plantar para justamente o gado até as pessoas né não destruírem deixar as passagens para o rio tranquilamente mas precisa dessa proteção se não é trabalho jogado fora e a gente queria a limpeza do rio e aí ficou inviável a limpeza dava mais ou menos quase a totalidade do valor que a gente tem da verba dava né um milhão mais ou menos só para limpar então a gente acabou aí confrontando essa questão e decidimos então não limpar a maior parte e pelo menos limpar dois pontos principais que por exemplo a região do balneário seria uma que é visível para todo mundo que seria como como um ensinamento as pessoas veem como é que tem que ser um cuidado né poder avaliar melhor ali a limpeza e o projeto ter outros olhos e aí aconteceu alguma coisa que foi até bom a gente ter tomado essa posição porque com as chuvas que teve muito forte acabou por si só dando a limpeza no rio levou muito né restos aí no decorrer né de toda a margem do rio tem pontos que estão ainda bem sujos mas o grosso eles limparam a interna no rio que era mais difícil da gente conseguir realizar as chuvas deu essa ajuda então acho que foi uma decisão importante a gente optar por mais áreas cercadas e de plantio do que realmente limpar o rio então aí essa foi uma discussão que a gente teve e chegamos nessa conclusão então realmente nós vamos mais cercar e plantar do que realmente limpar tá aí agora só estamos aguardando mesmo que esteja a publicação dessa empresa né a licitação pra vir pra essa segunda parte por fim tirar o projeto do papel ok tinha aqui um apoio previsto da Embasa pra isso tem é isso é o viveiro de Carla né Carla ela não pode me dar as costas agora não tem sim eu só não sinalizei ela porque como ainda falta quando assim que tiver isso da empresa começar né sair essa segunda parte que a gente realmente tiver certeza eu começo a trabalhar o cronograma com Carla pra poder a gente ajustar e ver a quantidade de mudas que a gente consegue com ela e tem os outros parceiros também já temos mais outros cinco parceiros isso aí Carla alô tá me ouvindo sim estamos te ouvindo isso mesmo que a Bárbara falou a gente aliou dessa forma que quando ela precisar que ela conseguir já estar com a outra parte de recursos pra poder plantar a gente disponibiliza a quantidade de mudas que a gente puder na época né que a nossa prioridade de disponibilização de mudas é realmente reclorestamento de captação então pra divulgar agora se fosse pra agora a gente quase não ia ter porque a gente tá usando muitas mudas agora na semana da água do junho mas em dez a gente já vai ter um monte de novo de receio que foi em deus então acho que vai a gente vai poder sim com essa parceria plantar um bocado pra eles ok então na quarta-feira se a Bárbara tiver novidades tá Bárbara a gente André Carvalho por favor Boa tarde é só uma questão assim de dar uma orientação uma ideia pra Carlinha que eu já conheço na batalha do dia a dia lá em Baza com essa questão do viveiro educador que a gente sempre acompanha aqui também pela Intraled e a Bárbara nós estamos fazendo um projeto que foi do Fundo Nacional do Meio Ambiente a recuperação de 100 hectares de APP e 100 nascentes aqui na região metropolitana na bacia do Rio Jacoípe e João Andres e a gente já tá tocando a terceira meta aqui do projeto que é o pagamento de serviços ambientais eu não sei se casaria aí com vocês se ajustarem buscarem via prefeitura outros parceiros aí da região pra que forme a política de municipal de pagamento por serviços ambientais a gente tem uma experiência muito gratificante lá em Ibirapitanga não sei se vocês conhecem a gente teve a oportunidade de conhecer lá e a gente tá trabalhando agora na terceira meta do projeto que é o pagamento de serviços ambientais aqui da Embasa e a gente já tá tocando essa meta com a OCT que é a Organização de Conservação da Terra que é lá de Ibirapitanga e eles foram que orientou a prefeitura fez os editais municipais e aí eu acho que fica a dica pra vocês principalmente a Bárbara dessa ONG e Carlinha parceira forte pra gente tocar abrir mais a mente pra essa questão do PSA a Bahia já tem essa questão da política estadual de pagamento de serviços ambientais eu acho que é uma forma da gente melhorar essa questão dessa recuperação aí de matos ciliados e tal eu acho que fica a minha dica nossa uma dica prefeita você tá pelo Enema né André? não eu sou eu tô pela Embasa eu trabalho na gerência de mananciais e segurança de barragem eu e a Banilda a gente toca esse projeto aqui dentro da Embasa tá esses recursos pra pagamento de serviços ambientais sai de onde? do estado? é normalmente eles lançam os editais via prefeitura né a prefeitura de Beliapitã e só pra você ter ideia começou com 10 mil reais eles já vão lançar o quarto edital que chega a 90 mil né então eles é eles são os recursos é prefeitura na verdade são empresas que né que fomentam que trabalham com água né a gente mesmo aqui já estamos com a aproximação com a Minalba que é uma empresa de da água mineral né eles já nos procuraram aqui pra já pra ter uma aproximação e a gente tá tocando isso aí então a gente tem que se unir né a prefeitura via secretaria de meio ambiente secretaria de agricultura pra que fomente essa política né de PSA aí na região né que a tendência é essa a gente pagar o produtor pra que ele conserve e não a gente ficar né eu sei que é importante também essa parte que Bárbara tá fazendo com carro de plantar mas o custo é muito alto só pra ser tendente tem o custo aqui de plantio de mata ciliar em torno de 35 mil por hectare incluindo cerca mão de obra né tudo isso então é um custo muito alto e a gente não sabe se essa é a garantia de sucesso também desse plantio porque tem que estar manutenção tem que estar acompanhando então eu acho que é mais viável a gente aportar esse recurso né pra que pague essas pessoas que conserve seus nascentes conserve a beira do rio do que a gente ficar né é enxugando gelo vamos dizer assim entre aspas né então eu acho que fica essa dica aí pra vocês aí da região do do Paraminim que eu conheço trabalhando na Codevasse aí no distrito de irrigação do Informoso com essa região então eu acho que fica um pouco dessa minha dica aí né e aí qualquer coisa vocês podem trocar uma ideia com a gente aqui né a gente tá fomentando esse trabalho agora e a tendência é que a gente cresça né com esse pensamento né nessa política de pagamento de serviços ambientais que é uma novidade que tá se trazendo aqui pro Brasil isso já é usado muito na Europa Estados Unidos na Prefeitura de Nova Iorque se vocês terem ideia eles fomentaram isso por conta da crise hídrica que eles estavam passando lá então eles fomentaram essa política lá e a tendência é que a gente busque recursos né através de Prefeitura Governo do Estado se una todo mundo o próprio Comitê de Bacia pode implementar essa política né junto com a SEMA né a gente já tá tendo uma aproximação com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado né eles tem uma tem uma secretaria tem um se eu não me engano é uma coordenação com a superintendência só que trata de PSA eles treinam as prefeituras treinam as pessoas pra que fomentem essa política então a gente fica com essa dica aí tá ok ô André concordo com você é é fundamental o Paraná já faz isso naturalmente quase 100% do Estado tá mas mas uma carga tributária para as prefeituras é difícil não sei se cada gestor vai querer comprar a ideia mas é de se pensar né a tendência é a gente também é junto com o Anselmo né a gente é fomentar isso também vir a Secretaria da Fazenda né pra que pra que essas empresas que fomentem esse esse dinheiro tenha uma redução de carga tributária né é uma forma né de a gente fomentar essa essa ideia aí precisa sentar todo mundo na mesa e cada qual botar suas ideias e chegar a um ponto comum convenir pra um ponto comum entendeu é essa a proposta André é exatamente eu tava a gente já vem estudando um pouquinho o que é chamado economia reversa já é uma uma realidade lá fora né no exterior e agora tá chegando nas empresas eu não sabia que tinha essa possibilidade de linkar com a prefeitura então assim foi uma dica bem importante que você deu aí exato gostei muito vou exatamente buscar qual foi o município que você falou é Ibirapitanga Ibirapitanga eu posso eu vou deixar meu contato meu whatsapp no chat e aí aqui do setor aqui da Embasa que a gente pode né vocês tiverem alguma dúvida alguma coisa vocês podem nos ligar aqui a gente pode passar alguma orientação assim né mas não digo totalmente profunda né mas um pouco do que a gente já tá trabalhando no dia a dia eu lhe agradeço demais foi uma dica importante bom eu acho que esse é um tema que a gente pode dar uma costurada né pra quarta-feira que a Ana também tem um programa produtor de águas né isso é importante falar né com Ibirapitanga lá eles tem desculpa interromper vocês trabalharam muito com Ibirapitanga é nós temos tem 20 anos quase que essa proposta acontece aqui no Brasil né tem uma proposta muito importante lá na cidade extrema em Minas Gerais perto de São Paulo e realmente lá a prefeitura ela conseguiu fazer uma fonte de recursos perene pra sustentar isso sabe Bárbara esse é um problema você tem que ter uma fonte de recursos que seja sustentável né então normalmente essa fonte ela vem ou de algum imposto específico né ou também de empresas como ele o André citou no caso ele citou a Minalba mas também a própria empresa de saneamento ela ela quando ela tem interesse no manancial né ela também tem interesse em fazer esse fomento esse financiamento tá de toda forma é o seguinte eu acho que a gente pode trazer fazer uma ação aí na bacia é uma conversa assim mais ampliada pra pegar mais experiências e aproveitar sabe Bárbara essa esse recurso que vocês vão utilizar pra já dar o início a esse processo porque essa grana aí ela é talvez a parte mais difícil de toda então se vocês já vão ter um recurso isso pode já gerar algum tipo de parceria né pra essa questão que você falou que é mais difícil que o André também que é conservar as mudas que vão ser plantadas né se não tiver um trabalho aí pensado antes é melhor nem plantar né mas vamos então na quarta-feira a gente dar uma costurada nisso tá ok perfeito vamos lá então aqui deixa eu ver se faltou a Érico Cardoso tem alguma novidade Anselmo do tratamento de esgoto Anselmo 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 deu uma saída aí parece não saí não saí não tô aqui é porque tem que cruzar na área e cabiciar pra fazer o gol é mas Silvio liga é estação tratamento de esgoto de Érico Cardoso como tá Anselmo Anselmo gaguejou gaguejou muito viu Anselmo Anselmo eu acho que ele só tá batendo esse canteiro não tá fazendo gol mais não é depois ele volta acho que ele não tá fazendo nada viu acabou o esgoto de Érico Cardoso sim 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 olha só Érico Cardoso o projeto foi readequado né porque tínhamos uma estação de tratamento amontante do poção dentro da cidade por questões políticas por essa área mas nós revertemos a situação só tinha 89% de abrangimento da cidade voltamos para 100% consequentemente onerou o projeto em 2 mil 2 milhões de 500 mil reais a Funasa aprovou a readequação tivemos que renegociar com a empresa que ganhou 70 mil para fazer o projeto isso é uma piada era para fazer merda mesmo desculpa a expressão tive que renegociar mais pagamento da empresa que fez a readequação e a Funasa já aprovou mas só está num impassezinho são mais de 5 mil itens para botar na planilha da Funasa item por item mas deve estar finalizando já não copia cola não entendeu do sistema do governo federal mas de licitar a qualquer momento a pressa é nossa porque tem prazo para executar o edital está na mão da Funasa foi prorrogado mais um tempo porque a Funasa entendeu que realmente precisava fazer uma readequação do projeto mas está a qualquer momento depois de lançar no sistema da Funasa e do ceia lá é um plano é um programa que tem aí a empresa está anexando todos os quase 5 mil itens da licitação ok amigo mas está quase tempo já está quase no momento de habilitação ok ok boa dúvida boa notícia vamos lá então vamos aqui para frente a gente deu uma geral bom senhor seguinte essas questões que a gente começou a conversar a gente finaliza na quarta-feira né o que que eu tenho mais para mostrar para os senhores aqui que depois que publicou o marco regulatório nós temos então essa regra fixa que é o estado hidrológico definido por aquela resolução da ANA junto com o INEM né e nessa regra fixa ela fala o seguinte como o reservatório hoje está com um volume bastante generoso acima de 40 e 58 milhões não há restrição de uso desde que os usos fiquem dentro do que está colocado aqui na nessa nessa apresentação que eu estou mostrando para os senhores né no estado hidrológico verde ou seja o uso para o sistema de paramirim caturama tanque novo né e buquira né ele tem no máximo de 130 litros por segundo tá que pode ser utilizado pela embasa há aqui usos no entorno que a gente estima em cinco a saída para o rio durante todo o ano 400 litros por segundo e 80 litros por segundo em média em função daquelas descargas para a feira nova né daí porque a gente fala que sai em média 480 litros para o rio paramirim tá sendo que essa descarga a gente procura fazer sempre no período da estiagem para que haja aí o alcance maior das águas até ali o laria né bom e o abastecimento público das outras cidades tá previsto no marco relatório 82 só que isso não existe hoje né então nós vamos os cenários que nós temos aqui é o cenário para atender paramirim né buquira tanque novo e caturama que nós trouxemos dois cenários um cenário de 90 litros por segundo que é o que foi alocado o ano passado e o cenário repetindo os usos do ano passado 76 tá o outro cenário que impacta alguma coisa que a gente acha que não dá para mudar é manter os 400 litros por segundo né direto ali no rio paramirim para atender a todos os usos podendo isso ser ajustado durante o ano de acordo com a quantidade de água no rio né se a gente tem mais água no rio a gente pode reduzir essa saída da água para economizar água no reservatório acho que isso a gente vai ter condições de fazer melhor quando esse medidor de vazão ali da saída do reservatório estiver recuperado né e temos aqui as o que nós pensamos o ano passado das descargas pensou-se em 1 milhão e 300 mil metros cúbicos em julho e setembro e o que foi praticado foi 900 mil metros cúbicos 910 mil metros cúbicos em julho e 330 mil metros cúbicos em outubro tá então com essas simulações no cenário 1 e 2 zero para a doutora que está sendo construída né nós temos então situações muito parecidas né vocês veem aqui que há uma diferença na curva praticamente aqui em setembro em função de uma descarga maior né na situação aí alocada do que na situação observada mas em das duas situações o reservatório vai chegar lá no final de maio ainda com uma capacidade de acumulação acima de 40 milhões tá isso aqui na pior situação possível então essa diríamos esses dois cenários aí que a gente tem que trabalhar neles né ou trabalha com a situação que a gente alocou ano passado que já é uma quantidade um pouquinho maior para a embasa e para as escargas né ou mantém a situação que foi utilizada o ano passado tá então vamos dar uma paradinha aqui para saber dos senhores aí o que vocês têm a dizer sobre isso né por favor quem gostaria de falar Anselmo sim sim Anselmo eu preciso eu preciso nós precisamos que a vazão continue os 430 segundos a experiência que nós passamos esse ano foi muito boa para não ficar aumenta diminui tal tá chegando bem lá abaixo né de Caturama e pode chegar até Feira Nova para manter o rio abacido quando for fazer a descarga para Feira Nova então o rio equilibrado perfeito em relação acho que você se enganou no início a locação de hoje que termina de 25 é para o ano biológico 21 e 22 você falou 23 tá 22 e 23 perfeito é 22 21 e 22 não é isso não é 22 e 23 nós estamos em 1922 ah é 22 e 23 eu enganei eu estou pensando que eu estou em 21 ai ai caiu a ficha caiu a ficha desculpa mas tudo bem tranquilo tá então é isso o que eu peço é que mantenha os 400 viu entendeu então mantenha os 400 e até veja a gente a gente instala essa calha a calha na descarga principal a calha mãe e mantenha esse volume para não ficar mandando a ficha toda hora aumenta diminui nós temos luxo luxo assim de economizar mas temos luxo da barragem que a cheia hoje né tá certo ok manuel oi deixa eu dar uma corrigida aí que a gente não pode fazer justiça todas as vezes que vem o pessoal do governo e da coelha a respeito da energia a associação teve toda a cobertura da prefeitura de Parabirim viu o Tonicalo Egal nós trabalhamos em conjunto não só foi associação não viu a gente tem que corrigir e outra coisa o ano passado quando nós fizemos as descargas nós esquecemos que todos os anos a gente manda um pouco de água para a Lagoa da Tabua e na segunda descarga que deu para Caturama a gente teve que fazer um acordo nós aqui da comissão juntamente com João do Enema e Sérgio para poder pôr água lá na Lagoa então esse ano nós já precisamos deixar isso já conversado para que quando chegar nós vamos mandar as descargas lá para Caturama jogar uma água lá na Lagoa eu não sei como vai ser feito isso mas precisa deixar isso conversado que o ano passado foi um sufoco para pôr água para eles a Lagoa estava secando e lá tem mais de 20 pessoas que usa para sistema de irrigação e muitos deles tem otoga vencida de todas as jeitos mas eles tem otoga inclusive essas que eu mandei para Salvador aí eu deixava bem claro que o pessoal da Coelho veio pedir para ter a reunião a gente só colocou daqueles proprietários que a rede ia passar sobre o terreno deles aqueles que fica a margem a parte Lagoa da Tabua a Coelho não quis levar não não pediu isso não só pediu antes de eu falar para a Bárbara que eu coloquei cinco dele que está aí pendente também mas é só levou daqueles onde vai passar a rede de energia porque ele não vai colocar a rede de energia beirando o rio por efeito não ele vai colocar energia para ligar as bombas do pessoal para modernizar o sistema e todo mundo trabalhar e pagar a Coelho não vai colocar de graça e é isso que eu tenho que dizer para vocês e se puder melhorar esses 400 ir para 450 nesses cinco meses de seca não será ruim não viu isso essa é a minha proposta tá mas então você propõe prever essa quantidade maior de água aí em julho e setembro sim porque esse ano eles vão plantar muito feijão viu pelo que a gente tá sentindo parece que o pessoal aí o feijão tá um preço bom é tarde aqui na Bahia e eles vão plantar bastante feijão então eles já tão pedindo os irrigantes para que manter esse nível aí para melhor para não diminuir viu ok Judásio quer fazer algum comentário sobre isso Judásio você que tá em Caturama sim Wild Exatamente é uma coisa Wild que assim quem fica lidando assim você tem a liderança e lidar com a gente na cobrança e nós também recebemos cobrança nós aqui em Caturama também temos a cobrança que até Zé Olímpio quando estava ele prometeu que sim ia estender essa rede de energia até Feira Nova só que ficou mesmo na verdade até se não me engano parece que ela tá boa aí né na Tabua ou até Neadolfo por ali mas tudo bem a esperança nunca morre né a gente sempre vai lutar esperamos que que essa cota de água seja essa ou mais né porque eu tenho certeza o povo tem vontade de trabalhar mas se tiver certeza que tem água então a certeza é essa agora que nós estamos sabendo que tem e que tem condições de manter ou ampliar né e também nós temos também aqui eu não tô com ninguém aqui só tá eu menino que eu também não falei pra eles mas eu tenho certeza que eles vão me cobrar é o pessoal que está abaixo de Feira Nova nos cobrando eu gostaria de saber de alguém aí da Ana do Inema os demais órgãos o que eu respondo pra esse povo é um povo que tá abaixo de Feira Nova que o ano que foi seca a escassez da vez de água eles também passaram muita necessidade muita mesmo a senhora conhece o Lago do Curralinho chegou a secar entendendo e agora não graças a Deus tá igual os abombão mesmo tem água porque foi muita chuva mas a gente tem que pensar no futuro dessas pessoas ou gerações que tá vindo aí aí eu concordo com o Manel sim deva manter esse volume ou volume a mais ok em base qual que é a proposta aí é 90 76 é 90 Wills né porque a gente conta com aquela variação que às vezes depende do mês a gente precisa de mais água outro não apesar de aparentemente o ano bom de suma não influencia não influenciar no abastecimento público mas influencia muito então essa folga é sempre bom pra gente aqui né ok bom então vamos lá então acho que essa questão ela tá mais bem tranquila este ano né depois a gente só programa melhor qual que é esse cenário de alocação considerando esses pulsos 400 em segundo 90 para a embasa e mais os pulsos aí de 1,3 milhões milhão né de água pra essa região agora Gildas o importante é essa questão que você falou o pessoal pra baixo de olaria tá nós discutimos durante quase sete anos essa questão do marco reculatório e a gente sabe que a gente tem água hoje mas nós não já começamos a esvaziar o reservatório né então o reservatório já começou e os cálculos mostraram que a gente não consegue atender o Rio Paramirim todo inclusive não conseguimos atender essa região pra baixo de olaria salvo em situações de chuva entendeu então o que a gente poderia falar pro pessoal aí pra baixo de olaria é o seguinte nós temos hoje o reservatório garantindo água pra essa região até olaria e muito eventualmente muito eventualmente pode ter algum uso para essa essa região pra baixo mas eles não devem se planejar baseado no zabumbão não enquanto nós só tivermos o zabumbão a gente vai ter que é seguir essas regras que a gente definiu quando tiver outros reservatórios aí a coisa pode mudar mas por enquanto a gente não quer mais que vocês fiquem aí nessa situação crítica que vocês já passaram né e naquela situação de tentar atender todo mundo e morrer todo mundo de sede né tá então eu acho que isso é muito importante que se fique claro o marco aleatório garante água até colaria tá ok bom essa é uma coisa bastante importante isso aí vamos lá então com você a proposta de judásio poderia fazer uma uma exceção pelo menos esse ano e o ano que vem se não tiver nesse comportamento o zabumbão não ser atendido se nós temos a condição de ter mais água esticar um pouquinho porque sempre quando atende alaria fica escorra e sobra muito bem tá chegando muito bem além de alaria certo depende do nosso comando e agora o rio tá mais limpo é mais fácil chegar lá com menos tempo com menos volume tá eu sugiro que esse ano até o ano que vem mantenha aí mais dois ou três açudes dele para esse ano o ano que vem a gente avalia como é que tá o zabumbão entendeu é é uma questão que eu acho que você devia botar em votação isso aí tá é mas deixa eu te falar o seguinte nós temos aqui uma regra geral né e a regra geral é o marco regulatório pelo que eu tô enxergando o céu tecnicamente o que que vai acontecer o ano o rio está mais saturado o leito tá molhado o tempo todo né se vocês organizarem bem esses pulsos antecipar o pulso um pouquinho em vez de jogar lá para outubro jogar ele aqui para o início de setembro alguma coisa assim tá essa água vai mais longe com a mesma quantidade de água entendeu então vocês conseguem atender não tô falando que vocês não vão conseguir atender algumas vezes vão sempre que vocês estiverem com água no rio passando 400 vezes por segundo até chegando lá na frente e organizarem os pulsos vocês conseguem se deixar mais para frente pode ser que não aconteça isso entendeu ok uma palavra sua ideia foi boa viu a sua ideia foi boa desde que manter aqui quando for faltar água ó é um milhão e trezentos deixar sair um milhão e trezentos se deixar sair um milhão e trezentos ela chega três quatro assuntos para lá o que acontece é que quando está chegando lá no assunto já manda fechar aqui em cima por isso que não chega nos dois três assuntos o que o Hilton falou aí é verdade se der mil trezentos em agosto mil e trezentos em setembro final de setembro vai passar três ou quatro assuntos para lá viu Hilton com certeza absoluta ok então a gente a gente define os um milhão e trezentos e sair todo não importa se ele chega no horário antes e feche antes tá é isso eu quero uma palavrinha olha é o seguinte tudo que foi falado aí é os que estavam em acordo certo aí é o que eu falo às vezes por um motivo de uma data para um e para outro não ter dado certo essa data às vezes vai para a frente por exemplo é um exemplo que eu estou dando o ano passado para faltar em junho foi para faltar em julho certo então engoliu aí um mês sem problema nenhum mas a água veio quer dizer outubro era para soltar em setembro foi para outubro beleza hoje nós temos água aqui ainda até aqui mais ou menos abaixo de Caturama pouca coisa que a água está chegando é o que você acabou de falar nós estamos com o leite do rio encharcado ele não vai mais embeber nada então ele vai dar um impulso bem maior e passar da orelha concordo e ao mesmo tempo Hilton eu quero pedir a você carecidamente não ficar chateado mas eu quero fazer uma crítica aqui construtiva que talvez você vai achar que eu estou exigindo muito é é uma coisa que quando a SERP veio aqui que é para levar água para o Quirec certo somos nossos irmãos que estão lá necessitando de água a gente concorda mas a SERP uma vez que teve reunido com a gente falou que nós temos que procurar justiça quando as coisas estão erradas eu disse para ele que a justiça nós não encontramos porque depois de feito acabou eu disse assim uma vez eu fui na Codevas pedir o projeto isso tem uns três ou quatro anos mais e não consegui então nós temos que eu tenho certeza que o que tem aí aprovado quando foi construir a barragem do Zabumbão é que era para manter o rio perene certo e isso não está acontecendo tá entendendo então é uma lei que às vezes está lá aprovada mas que também falta parte da própria justiça é ter o conhecimento que o rio não está sendo perene que foi combinado tá entendendo mas eu estou só lhe falando isso e eu lhe pedi aí para você me desculpar se eu às vezes estou magoando alguém mas é isso que eu estou falando porque quando eu vejo os nossos irmãos nós satisfeitos e o povo abaixo da Aurelia insatisfeito até mesmo com seus animais sem até às vezes poder criar aquele rebanho que às vezes ele tinha o costume de criar seus 50 40 ou 30 cabeças de animais por falta de água certo então às vezes é isso e ainda isso já tirou isso de plantar porque todos eram agricultores e hoje não tem a água para plantar só essa colocação minha para a gente ver isso que a Anselmo falou vamos tentar e a hora que não tiver não tem mas tendo vamos acudir eles obrigado a todos ok bom então acho que está certo o seguinte é 1 milhão e 300 em duas vezes e esse 1 milhão e 300 solta todo e agora a melhor hora para soltar a comissão vai ver né e orientar aí junto com a Codevasse e com o Inema para que isso atenda o mais longe possível ok vamos lá Judácio poderia sugerir já as datas aí independente se está precisando de água ou não eu não sei que deva soltar e garantir o escoamento para eles cadê as datas que eu pedi para você trazer hoje cadê as datas eu falei que você traz as datas quando é que você quer a água a água é para vocês o Hilton está aí para aprovar vai ser a data decidida amanhã que eu estou lhe falando mesmo de junho pode ser agora em junho quanto de junho eu estou junto para a comissão aí eu também preciso de dar fala de alguém bom gente não mas as datas do mês que você quer para poder programar porque demora a Ana a prova mas precisa tem que levar tem NEMA para vir acompanhar Manel quarta-feira eu trago a definição das datas para vocês aprovarem quarta-feira tá bom então vamos lá então quarta-feira o Coisa traz as datas então vocês têm aqui essa resolução da Ana com NEMA foi distribuída para todo mundo ela foi assinada pelas presidentes aí do INEMA e da Ana e como a gente acabou de falar ela vale até Olaria tá bom o que eu queria destacar aqui para os senhores é o seguinte não sei se a gente colocou nessa resolução uma questão uma proposta né de que poderia aprovar para o Torga só um minutinho deixa eu pôr no silencioso aqui bom qual que era a grande polêmica desde sempre né nós temos oito, nove anos de polêmica é a tal da doutora que vai atender as outras cidades né então nós fizemos aqui uma consulta aos vários aí atores que estão fazendo essa doutora né e o que que foi nos passados foi o seguinte que essa doutora na melhor das hipóteses ela vai estar funcional lá para junho do ano que vem tá isso se der tudo certo porque não é só o cano o cano as bombas o sistema de tratamento tem um punhado de coisa para ser feito né então na melhor das hipóteses ela estaria aqui funcional em junho do ano que vem tá nós consultamos também o projeto do Rio da Caixa então o projeto do Rio da Caixa ele foi finalizado em março e a gente propôs aqui para a secretaria que houvesse aqui uma licitação em setembro para durante seis meses nesse processo licitatório poder haver o início da obra em março do ano que vem a obra do Rio da Caixa né essa obra do Rio da Caixa ela vai estar se esperando que ela demore dezoito meses tá então nós teríamos de março até quinze meses né quinze para dezoito meses de março de dois mil e vinte e três até dois mil e vinte e quatro setembro de dois mil e vinte e quatro quando essa obra estaria pronta para ser enchida e aí nós teríamos mais setembro é o início das chuvas sendo o início das chuvas é o período de acumulação da água no reservatório Rio da Caixa então nesse período de acumulação né de setembro até abril o estado o estado deveria fazer não só a barragem Rio da Caixa mas também a adutora para pegar a água do Rio da Caixa e fazer a interligação aqui com o sistema novo né justamente para poder permitir que a água não necessariamente saia de Zabumbão tá então esse calendário ele tá na nota técnica que nós analisamos aí é o processo do marco regulatório e ele foi construído então para que a gente tivesse a a possibilidade de colocar essa exigência aqui no parágrafo quinto da resolução ou seja a adutora todinha com a adutora vindo a água do Rio da Caixa também de forma que a água pudesse vir do Rio da Caixa até para Mirim também ela deve estar pronta até março até abril né desculpa até a 30 de abril de 2025 tá então é isso se não ocorrer a resolução ela não é poderá a resolução fala será totalmente suspensa a outorga para o sistema novo tá então o que que nós temos hoje nós temos uma regra definida quase três anos antes né passamos essa regra encaminhamos isso por ofício para a secretaria para todos os órgãos do estado né inema já estamos vamos retomar a análise da outorga a gente não ainda emitiu a outorga para a nova doutora tá e essa nova doutora está então com esse prazo ou seja eu não sei quando vai sair a outorga agora ela é só uma questão de análise técnica mas ela saindo ela vai sair já com essa data 30 de abril 2025 se não tiver funcionando Rio da Caixa e mais a doutora que liga Rio da Caixa a essa nova doutora que é uma outra obra é outorga vai ser totalmente suspensa e vamos continuar utilizando a água do zabumbão somente para atender as cidades que são atendidas atualmente tá então é isso eu estou destacando isso que isso foi pensado planejado mas eu acredito né que seja importante o CBH passo criar de repente um grupo alguma coisa assim para acompanhar para e passo essas obras tanto a obra que está sendo executada quanto a licitação do Rio da Caixa quanto a doutora que vai vir do Rio da Caixa para que esse acompanhamento né ele ajude o processo a não atrasar tá para que ninguém aí sofra problemas mais na frente então nós temos três anos a ideia é essa sabe Anselmo eu sei que você tá com a mão levantada né de já criar esse grupo de acompanhamento com todos os atores locais de repente das outras cidades também em base e tal para ficar todo mundo já sabendo o que que tá acontecendo e não deixar esse processo assim solto né então essa é uma ideia que eu trago aqui para os senhores Anselmo por favor o que foi proposto pelo comitê do PASO ONG Zabumbão Prefeitura do Paramerim a pessoa do prefeito Gilberto Brito do ex-prefeito Júlio foi que só disparei a volume de autóloga para a nova doutora depois de Rio da Caixa pronto o que diz e diz o ditado popular escaldado tem medo de água fria então nunca que o governo não quer aqui deriguir imagem de governo não essa é a luta que a gente tem dos compromissos que nunca assumiram os compromissos com a gente tá o diário governo do estado foi prejudicado agora com a saída de José Olímpio um cara competente né que conhece toda a situação da bacia do Paraminim foi o baluarte da implantação da doutora Zabumbão né o projeto Zabumbão né e Zé Olímpio saiu a única ligação que o comitê tinha com o estado era com Zé Olímpio então nós não temos essa obrigação do comitê de estar acompanhando os compromissos do governo ele é de maior ele é de maior ele tem que assumir então volta a dizer e registrar não é o anseio do comitê é o que foi aprovado no marco regulatório de fazer um adutor e troncar Zabumbão e depois esperar a Rio da Caixa para cortar eu sei com os outros sistemas que vocês fazem isso sim mas a pressão política e de alimentação humana vai ser muito difícil eu não sei se a Rio da Caixa sai a esse tempo e vocês cortar eu não conselho vocês estar nessa situação na época espero que na época tenha a Rio da Caixa sim tá mas a minha posição hoje não é de contra abastecimento humano eu sou contra os não compromissos assumidos pelo governo do estado entendeu assim os compromissos assumindo o conflito entendeu então eu volto a pedir e registrar que a intenção seria terminar a Rio da Caixa e depois sentar para discutir mas aí agora só 2000 2023 não tem volume 2024 nós vamos reunir novamente e ver como é que está as coisas não precisa brigar por isso aí não também porque a gente precisa saber o resultado eleitoral é do estado da Bahia para saber se quem entra quem fica vai cumprir os compromissos é uma utopia a gente dizer isso agora mas tudo bem eu não estou a favor desse acordo que fez Ana e Nema nesse barco acolatório apesar de eu saber que o governo não queria nem assumir o compromisso até 2025 fazer Rio da Caixa eu sei disso mas eu estou ainda quero que registre aí que esse não é a vontade do comitê fazer esse acordo de volume se o edutor não estiver pronto de 86 litros e 2025 se não tiver Rio da Caixa pronto cortar esse volume do edutor eu acho muito difícil isso mas fala quem pode obedece quem tem juízo eu fico engessado de qualquer decisão dessa que foi um acordo anda com o Nema tá eu não estou nada contra abastecimento eu queria que Rio da Caixa saísse primeiro eletrificação modernização esgotamento sanitário esse foi o acordo do conflito do Paz então o conflito foi esse nós tínhamos 5 compromissos o governo só atendeu em relação ao plano de bacias então tá aí 2017 pra cá só prometendo 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 e não sai do papel até a energia tá aí nessa condição a Coeba condicionando fazer a eletrificação se não tem os autólogos onde é que sai a autóloga pra poder a Coeba instalar um sistema ela não vai investir pra botar uma rede trifásica em dois lados de um rio se não tem as ligações jamais uma empresa privada vai fazer isso então é o que eu tô vendo que o Manel falou aí que a Coeba tá condicionando as autólogas o Nema não vai poder autóloga quem é que vai modernizar 100% dessas 190 ali que a evidenciamento foi feita pelos redigantes e Manel o comitê também fez uma partezinha aí dessa força tarefa aí né Manel do cadastro pessoal vocês esqueceram de lembrar do comitê que é uma instância maior tá é isso que eu queria dizer pra todos tá bom ok vamos passar aqui pro Adilson depois seu Manel Adilson por favor Adilson tá ouvindo Adilson 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 então com relação é ao marco regulatório a gente tem percebido que a Ana ela tem atuado com consciência é do papel que é dela é com relação a disponibilidade de água a gente sabe da necessidade é da construção da barragem do Rio da Caixa né pra garantir essa sustentabilidade é de água aqui pra o pra Bacia né do do Paramirim principalmente mas se tiver de tomar alguma decisão com relação à outorga da nova da adutora isso caberá ao ao comitê de Bacia não à prefeitura de Paramirim a gente sabe que da importância que tem a prefeitura do fato de do Zabumbão tá localizada no território do município de Paramirim mas eu acho que essa questão que a Anselmo tá falando aí mostra assim o lado egoísta no que diz respeito ao interesse talvez particular eu acho que essa fala dele foi infeliz né dele dizer que a prefeitura juntamente com alguém tá manifestando isso eu sei que a Ana não vai dar atenção a essa questão né porque assim a gente sabe que isso terá que passar pelo comitê de Bacia mas eu só queria deixar registrado aí o fato de que eu tenho certeza que a Ana não vai deixar se levar por essas questões ô ô se meu nome foi ventilado eu só queria falar um pouquinho disso meu colega aí amigo só um minutinho deixa eu passar pro seu Manel depois você fala tá bom seu Manel por favor essa questão da ortoga da buquira da bombão buquira eu acho que nós temos que discutir isso essa coisa um ano que vem porque esse governo que tá aí os direitos já estão contados porque você sabe que termina o mandato dele agora a gente vai esperar o novo governo pra que a gente comece a ter um diálogo bom com o governo pra resolver essas questões barragem do Rio da Caixa droga odutora tudo isso aí já esgotou todos os carcuchos que nós tínhamos então o que nós temos que fazer esperar vir um novo governo se Deus quiser nós formos de hoje há um ano odiou o mês de maio do ano que vem nós estamos todos juntos pra discutir isso o governo agora é assim ele quer desse jeito ele escuta comitês escuta associação escuta ung de jabumbão a gente sentar pra ver se cabe esse impasse essas coisas dialogando com o governo dialogando com as pessoas com esse daí não adianta nem nós estar conversando não tem mais e outro o dia dele está contado o dia 12 de outubro já era o seu Rio Costa o ano que vem se Deus quiser a gente vai sentar o pessoal precisa de água lá embaixo o Rio da Caixa precisa ser construído vamos ver o outro governo a gente sentar com o novo governo ali olhando o olho por olho e resolver esse problema se Deus quiser o ano que vem nós resolvemos tudo ok Anselmo eu só queria falar com a amiga Dilso e da Laria parceiro forte de Macaúmas que vem acompanhando a atuação dele muito boa do colega eu não sou contra abastecimento de Macaúma e de Bipitanga não eu estou dizendo que os compromissos assumidos não estão sendo atendidos e eu não disse que a prefeitura de Paramirim vai proibir água quem tem que proibir um volume de autóloga é a Ana prefeitura nenhuma tem o poder a prefeitura pode menos não dar a anuência de passar no município só isso autoridade do município é isso ora nenhuma prefeitura de Paramirim então outra coisa que você falou aí que me acusou com egoísmo e interesse particular hoje eu não tenho um palmo de terra irrigado assim de meu nome por inundação eu pedi autóloga agora negou há três meses atrás suspendi minha irrigação por inundação há mais de oito anos pedi uma dispensa agora para ver se eu consigo colocar energia do meu terreno e a gente não está com egoísmo não tenho sentado com o prefeito de Macaúbas a Luís o Marco Buquira Luciano Bete Bipitanga Ivânio a gente está na discussão eu só preocupo com o Rio do Pires porque essa barragem está um pouco difícil de sair do papel e eu fico preocupado com a responsabilidade da Ana lá em 2025 ainda que não é contra disso pode ter você vai vir e viverá para muito tempo com a gente que a gente quer segurança hídrica só isso me desculpe amigo mas não leva a mal das minhas palavras não eu estou querendo defender a segurança hídrica da bacia saiu agora o Rio da Carca saiu a doutora por causa de pressão por causa de pressão está eletrificando por causa de pressão então é só isso que eu ia dizer e nem é contra nada não Macaúba, Buquira Bipitanga e Rio do Pires são meus amigos todo mundo hoje ou ano em qualquer ambiente desse município com a livre vontade eu estou aqui para fazer segurança hídrica se não for na pressão os órgãos não atendem não é só isso que eu ia dizer esse comentário ok bom esse tema aí eu acho que está todo mundo já antenado ou seja existe um marco regulatório definido existe eventualmente uma vontade de todo mundo trabalhar como disse o senhor Manuel no sentido de ter Rio da Caixa ter a doutora interligando tudo de repente ter até remédios também mais na frente tem a outra barragem e assim por diante né então a nossa intenção aqui é justamente dar tranquilidade para vocês no sentido de que a gente tem uma regra a ser cumprida e a gente vai fazer tudo para que ela seja efetivamente cumprida com o apoio de vocês com o apoio dos órgãos gestores até do Ministério Público seja quem for né para que a gente possa aí fazer de certa forma o mais importante né foi essa palavrinha que você falou é a sustentabilidade hídrica da Bacia do Paramirim né mas tem que trabalhar nesse sentido né bom senhores nós estamos chegando aqui já às quatro e meia da tarde né nós temos uma série de coisas aí para fecharmos na quarta-feira né e eu acho que a gente poderia encerrar então essa gravação né encerrar essa reunião e voltarmos então a nos encontrar na quarta-feira onde a gente vai então discutir aqui todas essas pendências que ficaram para trás né em especial com relação a aquela questão do deixa eu ver aqui né a questão da eletrificação rural né para a gente ver se a gente consegue alguma informação mais importante a questão das outorgas né a questão da 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 definição como disse aí o Gildásio daquela do valor ali a ser colocado em cada uma das cargas parxo né a Godevast já nos mostrou aqui já nos trouxe informações de que o processo de melhoramento da medição ali da saída da barragem já está em curso em julho o Anselmo também já trouxe notícias aqui da da questão do esgotamento sanitário de Érico Cardoso né e a gente pode discutir também sobre essa questão do saneamento do programa de de pagamento por serviços ambientais né tá então tem uma série de coisas além do que o Gildásio ficou de trazer aí né Gildásio as datas para que aconteçam essas essas solturas desse milhão e trezentos né então eu acho esse é um resumão né nós temos aqui um inscrito o senhor José Antônio vou passar a palavra para ele senhor José Antônio por favor você tá com o microfone desligado José Antônio boa tarde a todos tá me ouvindo me ouvindo tá me ouvindo tá eu meu nome é José Antônio eu sou engenheiro da SEB né e responsável pela fiscalização aí da doutora do Zabumbão Boquira né então essa doutora foi lançada é uma grande espinha dorsal seguinte do sistema hídrico de abastecimento de água do vale do rio Paramirim né a gente tava guardando né esse marco regulatório pra definir a paz qual seria o volume autogado para as demais cidades incluindo quer dizer a partir do rio do Pires até Boquira né mediante a autoga de água de 82 litros por segundo esse projeto agora está sofrendo uma revisão que deve ficar pronto nos próximos dias essa revisão do projeto né o projeto vai se adequar a esses 82 litros por segundo e vai ser o que um projeto restritivo a essa a esse volume de água quer dizer nem se 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 por ventura fosse necessário tirar mais água não seria possível porque toda estrutura projetada de adutora de bombeamento vai ser restrito a esses 82 litros por segundo inclusive com estruturas de medição que possa pode comprovar a qualquer pessoa a qualquer órgão regulador a qualquer pode ser até o comitê de bacias aí do Paramerim que pode fiscalizar isso aí né então todo esse cuidado a gente está tendo no projeto para que realmente essas coisas aconteçam e a gente possa beneficiar né a doutora agora do de Rio do Pires já está sendo projetada para trabalhar nos dois sentidos então ela vai operar agora já nos dois sentidos então Rio do Pires que nesse primeiro momento seria um receptor do corpo hídrico da barragem do Zabumbão a partir da implantação da barragem do Rio da Caixa que está a todo vapor o projeto já com os projetos complementares licenciamento ambiental em andamento já o projeto de engenharia já está concluído né então essa doutora Rio do Pires em vez de ser receptor ela passará a ser doador de água adutora funcionando no sentido inverso para abastecer essa adutora do Vale do Paramirim né então nós aqui da SEB do consórcio também responsável pela implantação da obra estamos dispostos a fazer uma reunião com o comitê de bacias entendeu inclusive também com algum se não sei se a bacia tem algum corpo técnico para que a gente possa explicar o projeto essa nova conformação do projeto né e também a formação dos comitês do comitê de acompanhamento de obra né nós vamos formar um comitê de acompanhamento de obra que pode ser formado por pessoas indicadas aí pela sociedade civil pelos prefeitos para que possa acompanhar esse andamento da obra né então essa colocação que eu gostaria de fazer e dizer que a SEB está disposta a colocar para a gente fazer uma reunião né de apresentação desse projeto tão logo ele esteja pronto então a gente está abrindo todo esse leque aí para que a gente possa efetivamente apresentar esse projeto e a gente acabar com essa polêmica toda que está sendo envolvido isso aí e que realmente a gente não está contando com esse projeto em termos de a questão de resultado de eleição a gente quer o resultado da execução dessa doutora que é a grande espinha dorsal está se fazendo a grande espinha dorsal da adutora do vale do rio paramirim que poderá ser utilizada com água do zabumbão rio da caixa ou então qualquer outro copo hídrico que venha se incorporar ao sistema né então é só isso eu gostaria de ficar de apresentar a todos aí e ficar à disposição também que nós estamos lá com o canteiro de obra lá hoje situado em Macaúbas né então a gente está à disposição lá para alguém se tiver algum questionamento estamos totalmente à disposição de todos tá muito obrigado obrigado aí obrigado Antônio 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 você está há quanto tempo na Sérbio ou na Secretaria de Recursos Eu estou na Sérbio há 42 anos Antônio Tudo bem vamos lá agora eu tenho umas inconsistências Antônio que eu queria dizer para você onde você diz que o tubo é dimensionado só para 82 litros por segundo e não pode passar mais então já é um dinheiro jogado fora porque não tem perspectiva para crescimento da população então já é um dados que eu não aceito se eu dizer que só vai passar 82 litros tem projeção de crescimento populacional uma obra dessa poderá ocorrer como aconteceu com a doutora do algodão distendeu para várias cidades e hoje está subdimensionada vai ter que botar uma tuba da aplicação isso dizer que 82 só passa Antônio pode fazer uma depois por causa da demanda pode fazer mais uma de 82 por lá então acaba com ele dizer então a gente fica preocupado e outra coisa Antônio a coisa não foi conversada implantou uma obra uma licitação sem outorga e sem propriedade administrativa você não for usar o dinheiro público sem saber que autógrafo será uma feira isso é dados que a gente tem que informar Antônio conversa no particular sobre isso depois mas é as minhas preocupações você está dizendo que 82 é o março que passa mas poderá fazer uma doutora paralela depois de 82 para o segundo no projeto tem lá até 2030 atendimento até 2030 segunda etapa então não é por aí não amigo eu desculpe não estou lhe questionando os seus dados não e sua capacidade não respeito todas as opiniões essa é a minha minhas colocações e não tenho mais que pedir tréptica e réptica não é só isso que eu queria lhe informar Antônio seguinte Antônio desculpa essa questão diria assim de como ela mexe mentes e corações acho que a sua proposta está muito clara você deixou claro aqui que a SEB está disponível para uma reunião específica eu acho que isso pode ser proposto para o comitê da bacia eu acho que é uma coisa bastante importante e a gente não vai resolver todas as questões aqui nessa reunião que ela tem um outro propósito você já viu Antônio outro propósito eu agradeço eu agradeço muito a sua participação gostaria de fazer só uma colocação sim certo eu poderia só fazer só uma pequena colocação pois não no sentido no sentido no sentido o seguinte 82 litros segundo você veja o seguinte que é o seguinte o alcance do projeto vamos dizer do crescimento da população até o ano 5 do projeto né então não é para agora não não é a doutora que vai nascer o seguinte rapaz que não vai atender ela vai suprir porque a gente tem que colocar o seguinte essa doutora é uma doutora que vai complementar o abastecimento de água dessas sedes municipais ela vai passar a oferecer oferta de água para suprir a carência de água nos períodos de estiagem né então ela tem ela tem um tempo útil sim e já prevê o crescimento populacional dentro dessa autora que foi dada pela Ana ok não é a gente estudou isso os estudos que a Ana fez né Antônio né que foram acompanhados aí por vocês é um estudo que mostra a importância dessa doutora para complementar os sistemas isolados isso não né e o 82 litros por segundo ele não tem nada a ver com o crescimento da cidade tem a ver com a capacidade dos abumbão tá então o limitador da doutora é os abumbão como a gente não consegue crescer os abumbão não tem como crescer a doutora né em função disso que foi feito esse dimensionamento mas com certeza é o seguinte a gente tem que ir pensando em outros vananciais porque essas populações provavelmente daqui a algum tempo vão precisar de mais água né e aí da importância de remédios rio da caixa e outros né bom mas muito obrigado então pessoal pela participação né voltamos então a nos encontrar na quarta-feira né para que a gente possa então dar continuidade a essa discussão e fazer os encaminhamentos ok tá pois não senhor Manel ô senhor Antônio aqui é o Manel Cardoso eu represento a associação de irrigantes de Paramirim eu queria saber do senhor a capacidade da barraia do rio da caixa é de quantos milhões que todo mundo me procura e eu não sei responder tá desligado aí senhor Antônio liga desculpe pronto tô ligando vejo o seguinte a capacidade dessa barragem eu não vou poder afirmar agora com certeza mas eu posso consultar porque a diretoria de barragens da SEB é outra eu trabalho na diretoria de saneamento que a gente trabalha exclusivamente com o sistema de abastecimento de água na parte de saneamento básico que é água e esgoto a gente o setor de barragens é outra diretoria mas eu posso consultar e apresentar após esse volume agora que foi calculado na próxima reunião com certeza posso fazer isso sem problema obrigado 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 pela resposta obrigado senhor Zé Antônio então eu vou encerrar aqui a gravação aliás tem mais um último inscrito Everardo Neves por favor Everardo 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 tá com o microfone desligado Everardo eu acho que ele saiu para tomar o café das três é bom senhores seguinte nós vamos encerrar e a gente tem ainda mais uma reunião né 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 guarda